Bem por isso galera A primeira vez que eu vou gravar pela parte 2 Agora vai ficar por isso certo Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Eita Ó Foi derrotado Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Sobrou uma Puxa Desamei Certei não tão errado Obrigado. Agora vou entrar. Ai, quebrei o portão. O portão está fechado. Então eu vou entrar. Então eu vou entrar. Olha só isso! Morre! Olha só isso! Essa bola de fogo é... talvez a gigante. Ou a bola de fogo gigante explode. Eita! Cai! Jogo! Eita! Eu vou cair! Eita! 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 Trinta e dois combos. Trinta e dois. 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 Agora vou espanher a friagem. Não. Caraca, ele pega fogo. Tem que avançar. Agora vou espanher a friagem. Trinta e dois. 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 Obrigado. Obrigado. Calma. Puxa, o catarro está aqui. Puxa, o catarro está aqui. Puxa, o catarro está aqui. Eita! Impossível! É, ganhou... Macacoanha ganhou ataque! Aqui! O que é isso? É um robô. É um robô. É um robô. Olha, eles mataram o dragão. Mata rápido. É um robô. Peraí, isso é um robô. Pensei que era de verdade. Peraí. Peraí. Pega a cura. Peraí de novo. Tomiu. Morreu. Peraí. Peraí. É um robô. 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 É um robô.